Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, sábado, dia 4 de fevereiro de 2023, estamos aqui em Guaporé para o início de temporada, o início da minha temporada de corridas neste ano. Tive um mês inteiro de folga em janeiro, não tive nenhuma corrida. Minha última prova foi em 31 de dezembro, lá em Shangri-La. Esse vídeo vai estar no canal ainda. E esta vai ser a minha primeira prova do ano aqui no Autódromo Internacional de Guaporé. Vamos fazer uma prova noturna, terá distâncias de 3 km, 6 km, 12 km e 21 km. Então, a prova de abertura de temporada, pelo menos para mim, aqui em Guaporé. Acompanhem essa prova, curtam comigo o vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo. Não esqueçam, deixem seu like no vídeo e convidem seus amigos também para se inscrever no canal Corre Professor. Acompanhem com a gente esse vídeo, acompanhem com a gente essa prova. Abraço a todos! Guaporé! Corre Professor! Corre Professor! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bora, bora, força! Corre, professor! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí